Você usa um termômetro para indicar febre numa pessoa, e a febre significa problemas, pois no automóvel também tem os seus termômetros. Existem várias maneiras de você avaliar o comportamento de uma série de componentes do carro, e o alinhamento de direção é outra delas. Se você estiver com a geometria de direção errada, se as suas rodas dianteiras não estiverem perpendiculares, paralelas entre si, de acordo com a determinação da fábrica, esses pneus das rodas dianteiras vão ter um desgaste irregular. E qual é o termômetro disso? Basta você olhar a banda de rodagem, aquela parte do pneu que está em contato com o solo. E ali tem frisos, esses frisos vão se gastando à medida que você vai rodando com os pneus. Mas muitas vezes esse desgaste pode ser irregular, ele gastou mais do lado direito do que esquerdo. O que isso significa? Problema na geometria de direção, o pneu está se desgastando irregularmente. Você está jogando dinheiro fora, porque ao invés do pneu durar 50 mil quilômetros, ele vai durar só 30 mil. Você vai ter que trocar antes o pneu. Prejuízo no bolso. Então, fique de olho nesses termômetros do carro. E o desgaste do pneu dianteiro é um deles. Viu o nosso vídeo no YouTube? Gostou dessa dica sobre o desgaste irregular de pneus? Então assine, cutuque o sininho para você ser notificado dos nossos próximos vídeos, todos tão interessantes e exclusivos como este. Mas além do YouTube, nós estamos também no TikTok, no Instagram, no Facebook e, obviamente, no nosso portal. Acesse autopapo.com.br. Centenas de textos e vídeos que esclarecem tudo sobre o automóvel. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até lá.